Domingo no Rio de Janeiro contra o Botafogo, o Santos vai precisar voar, decolar para conseguir um bom resultado e não há avião que voe se as asas não estiverem devidamente preparadas, devidamente alinhadas. E no time de futebol moderno, as asas do time são os caras que jogam pelo lado do campo. Tem sistema que joga com ponta, mas o torcedor do Santos já está cabreiraço com a história do 4-3-3. Então tem que investir nos alas ou nos laterais, num 3-5-2, num 3-4-3 dá para jogar com alas, muitas vezes. E o Santos tem tido bons resultados jogando com três zagueiros e com alas. E vai passar, eu acho, muito pela participação dos dois jogadores escolhidos, porque o Marcelo Fernandes tem dúvidas, para que o Santos consiga ter válvula de escape, porque vai ser super pressionado pelo Botafogo. O Botafogo, que nesta quinta-feira foi à Fortaleza, arrancou um empate lá, 2x2, precisava ganhar, porque a briga está acirrada. O Botafogo ficou atrás do Palmeiras, agora no número de jogos, com o número de jogos igualados, tem um ponto a menos do que o time do Palmeiras. Eu não estou nem esperando terminar a Bragantino e Flamengo para gravar esse vídeo aqui para vocês, mas a briga está toda ali, né? E o Botafogo entrará super pressionado contra o Santos no domingo. E vai botar pressão em cima do Santos também, né? E aí precisa de válvula de escape, saída de jogo. Não dá para ser só o Soteudo, que aliás já está de volta, e foi preservado, vai treinar nesta sexta-feira. Então, diante deste cenário, Marcelo Fernandes pensa em mudanças nas laterais. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do Canal 10. E é também uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes times do mundo, grandes ligas, está presente nos jogos do Campeonato Brasileiro, também nos jogos da seleção brasileira. E é reconhecida por oferecer grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado. E na 1xBet você aposta não só nos jogos do Brasileirão, mas também nos chamados e-sports, que são os esportes eletrônicos, virtuais, digitais e tal, e também em outras modalidades. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá e se inscreve no link que eu deixo no comentário fixado nos nossos vídeos, e utiliza o meu código promocional, que é o canal10salex1x, canal10salex1x, para obter vantagens. Então não perca mais tempo, entra lá na 1xBet, faz a sua aposta, mostra que você sabe tudo de futebol, e tem a chance de ganhar um dinheiro extra neste fim de ano, que é sempre um bom negócio. Aliás, ganhar um dinheiro extra é bom em qualquer época do ano, tá certo? Atenção para a rodada de palpites, está aqui jogos desta sexta-feira. 5 da tarde, Paris Saint-Germain e Mônaco, clássico francês. Deve dar Paris Saint-Germain, né? É um campeonato difícil de dar alguma coisa de diferente. O ex-time do Jean-Lucas vai tentar surpreender o PSG. 5 da tarde no horário de Brasília. E às 9 da noite tem aquele jogo que a gente vai torcer pela derrota do Bahia. Meu amigo Zé Virgílio, pelo amor de Deus, não fique chateado comigo. O Zé Virgílio Duarte e Nudique aqui em Santos. Corinthians e Bahia às 9 da noite. Se o Bahia perder, independentemente do que ocorra no domingo, o Santos mantém os quatro pontos de vantagem para o Z4. Repito, independentemente, inclusive, do confronto Goiás e Cruzeiro. Aí, o jogo do Vasco não vai interferir na nossa vida, apesar do Vasco jogar fora contra o Atlético Paranaense. Mas, em termos de distância para o Z4, permanece a mesma coisa. Então, espero que o Corinthians não apronte e faça o papel que lhe é devido. Tá certo? Então, aí, palpites para a 1xbet. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva. Ative as notificações. Deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, se você estiver naquele momento de coração aberto, aquele espírito natalino, aquela gentileza, vai lá naquele grupo de WhatsApp. Pode ser o que tenha a tua tia, a tua avó, a tua mãe, a tua família, o grupo da família. Põe lá. Manda os links dos nossos vídeos no seu grupo do WhatsApp, também na sua rede social, ajudando assim o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos lá. O Diário do Peixe noticia com o jovem Revelação Lucas Barros. Matéria das 7 da noite desta quinta-feira, que Marcelo Fernandes faz testes nas alas e coloca Lucas Braga pelo lado esquerdo. Aliás, vocês viram a thumbnail? Para quem gosta de Fórmula 1, eu coloquei lá a asa móvel. Porque as asas, eu citei as asas no começo, elas ficam, são móveis no sentido, propriamente dito, de se moverem, né? Defende, ataque e tal. Mas elas estão sendo movidas no sentido de entrar um, sai outro. O Lucas Braga, por exemplo, pode parar na ala esquerda. Já vou falar sobre isso. Mas só a título de curiosidade, já que eu citei a asa móvel da Fórmula 1, diz aqui, procurei no Google, a asa móvel é justamente aquela que fica na parte de cima do carro. Regulamento prevê que por meio de acionamento de um botão no volante, essa lâmina fique paralela à outra. Assim, né? Mas o volante aciona. O volante que não vai ser o Rincón, né? Esse é o Rodrigo Fernandes. Tomara que o Rodrigo Fernandes acione bastante aí as nossas asas móveis. Opa, o WhatsApp, a web está aberta aqui, vamos apagar, desligar. Pronto, está desativado. E aí, outra curiosidade da asa móvel aqui é assim, qual a função da asa móvel na Fórmula 1? Com a possibilidade de abrir e mover a asa traseira, originando o termo asa móvel, o carro sofre com menos resistência do ar e, portanto, tem menos arrasto e turbulência, o que facilita as ultrapassagens. Algo cada vez mais buscado na categoria. Então, o Santos precisa de ultrapassagens, né? Chegadas ao fundo, para pegar o soteudo vindo de trás e, especialmente, o Marcos Leonardo Mendari. E aí, o Marcelo Fernandes faz testes, treinou nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, pensando neste jogo contra o Botafogo, e colocou o Lucas Braga na ala esquerda. O Lucas Braga, que é quase o cosplay do Lewis Hamilton na Vila Belmiro, né? Tirando os títulos que ele não ganhou, infelizmente o Hamilton ganhou vários. Com o Kevison deixando o time. Não sei se o Marcelo Fernandes está preocupado que o menino sinta a pressão do engenhão. E aí, ele colocaria, testou, João Lucas, Gabriel Inocêncio e Júnior Caissara na direita, né? Na ala direita. Sem ter lá tantas responsabilidades defensivas, o João Lucas não é muito de atacar. O Gabriel Inocêncio, acho que, assim, na boa, para jogar no 3-5-2, sei lá se o Caissara não seria a melhor opção. Mas, se você for pensar em termos de ter um ala mais defensivo mesmo, aí pode ser o João Lucas, sei lá. É difícil escolher entre os três aqui, viu? Mas, enfim. Porém, meus caros, reside uma outra dúvida nesta escalação do Marcelo Fernandes, que seria o tal do terceiro zagueiro. E também não sei se por isso, pelo fato de haver uma mudança, ele não pensou também nessa troca de lado do Lucas Braga, né? Por conta de velocidade, mobilidade, cobertura e tal. Porque pode ser o Camacho o terceiro zagueiro do Santos. Se o Dodô não tiver 100% recuperado, ele não vai para o jogo. Então, time provável aqui na matéria do Diário do Peixe, João Paulo, Joaquim, Messias e Camacho ou Dodô. João Lucas ou Inocêncio ou Caissara, Rodrigo Fernandes, porque o Rincon ainda não tem condição, né? Jean Lucas Nonato e Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. O Braga sempre gostou mais de jogar na esquerda, né? Porque ele tem aquela jogadinha dele de trazer para o meio, tentar bater no gol e tal. E talvez, quando ele traz para o meio, ele abre o corredor para o Soteldo passar, para ir na ponta, né? O Kevson é canhoto e ele faz menos essa diagonal. Então, o Santos ganharia pelo lado esquerdo um outro tipo de jogada. E aí, do lado direito, é capaz de botar só a galera para defender mesmo, né? Especialmente, se ele optar pelo João Lucas. Então, são testes, são observações que o Marcelo Fernandes está fazendo. Não deve ser nada lá muito diferente disso aqui, né? Tem o Lucas Lima, que talvez pudesse ser testado e tal. Só se ele radicalizasse aqui, trocasse o sistema, botasse um 4-4-2, e botasse o Nonato e o Lucas Lima no meio de campo, mas não acredito. Acho que ele vai na segurança, né? Para tentar biliscar um ponto, no mínimo, né? Eu digo que o Santos tem que pontuar todos os jogos. Tem que tentar, no máximo, não perder. Mas também, isso não é senha, nem recado para ficar só lá atrás, tomando pressão com o ônibus estacionado, porque, repito, o Botafogo tem um time que não é à toa, está brigando pelo título, e que vai dar um amasso no Santos, né? E a gente tem que estar pronto, para além de defender bem, ter a conexão correta, para acionar o soteiro do Marcos Jonato, para a gente tentar fazer gol, e quem sabe até ganhar o jogo, que seria quase que determinante, para a permanência do Santos na primeira divisão. ganhar lá no Rio, chegar a 45 pontos, o Santos talvez precisasse somar mais um ou dois nos outros nove em disputa. Então, é um jogo importantíssimo, histórico, diria até. Este Santos e Botafogo, que já protagonizado tantas e tantas páginas na história do futebol brasileiro, sejam páginas positivas, desde os confrontos épicos de Pelé contra Garrincha, até momentos vergonhosos, como foi aquela final do Campeonato Brasileiro de 95, tá certo? Então, é isso, vamos aguardar. Logo, logo, a gente vai saber que time o Marcelo Fernandes vai colocar em campo, talvez no sábado, no pré-jogo, a gente já tenha a real noção, tá certo? Este foi o conteúdo em nome da 1xbet. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.